E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon do Jogando Muito, trazendo um novo vídeo aqui no canal para vocês hoje De um jogo novo chamado Cards, que será lançado no dia 15 de abril de 2020 É isso mesmo, tá bom? É um jogo de cartas muito interessante Vamos clicar aqui em jogar e já vamos ver de cara o que temos aqui Eu tava dando uma olhada, o gráfico desse jogo é simplesmente sensacional Eu achei a arte belíssima, cara E já vou dizendo, eu não tenho o costume de trazer muitos jogos de cartas aqui para o canal Inclusive eu acho que esse é um dos primeiros Mas, como tem essa temática militar, que é uma temática que eu gosto bastante Eu acho que vai ser uma série muito interessante de trazer aqui para o canal, hein? Beleza, eu vou fazer o tutorial aqui com vocês, tá? Para ter uma primeira impressão realista do que é o jogo, tá certo? Ataque e destrua o quartel general alemão em Arn... 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 Antes de os esforços do inimigo chegarem Ok O inimigo inicia o jogo, certo? Certo, ó Ele jogou a carta de infantaria, né? Infantaria inimiga encontrada O inimigo posicionou uma unidade no campo de batalha Vamos torcer para você comprar uma carta boa Seu turno Tá Sua primeira unidade de infantaria O 506 aéreo transportado é uma unidade de infantaria As unidades de infantaria podem mover ou atacar em cada turno Comece posicionando a carta na linha de apoio Arraste e solte a carta Ao lado do seu quartel general Ok Ah, tá Então temos duas linhas Essa aqui é a linha de apoio Tá? Onde está o meu quartel general E em cima é a linha de ataque Tá? A gente não pode atacar o inimigo direto Parece É, isso mesmo Agora ele está na minha linha de frente Ele tomou a linha de frente, né? O inimigo capturou a linha de frente E agora está em posição para atacar o seu quartel general Ataque a unidade inimiga E impeça que a Alemanha avance Certo A gente ganhou uma carta, né? Compramos uma carta Deixa eu ler aqui as coisas Beleza Então temos dois de ataque na esquerda E dois de defesa aqui na direita Certo? Beleza Vamos pegar aqui Vamos atacar A gente vai matar ele Porque ele só tem um É, isso Beleza Beleza E daí a linha posiciona um pouco a frente Então temos o 12º Regimento de Infantaria É a Unidade Terrestre Básica Tá, vamos jogar ela aqui E vamos finalizar o nosso turno Que vem lá, hein? Capture a linha de frente A linha de frente não tem unidade inimigas Avança com suas unidades para ficar em posição e atacar o QG do inimigo Eu tenho que avançar com os dois? Tá, eu vou avançar com você E daí eu vou avançar com você Certo Ah, e deitar aqui na lado esquerdo aqui embaixo Onde eu tô com o mouse Diminuiu um aqui Eu acho que é tipo crédito, né? Pra quanto que a gente pode É... Mover, né? Eu movi dois, perdi dois E tô ganhando três por turno Tá, Infantaria Eu tenho um ainda Eu poderia mover ele, né? Eu posso jogar lá já? Não Ele tem que vir pra unidade Pra linha de defesa primeiro De apoio, né? Certo Perdi um cara Uma unidade, né? E minha vez Ordens Você comprou sua primeira ordem Uma carta de ordem só pode ser usada uma vez E depois será removida do jogo Jogue com cuidado Ó, e tenho quatro Porque ficou sobrando um Não, porque eu ganhei quatro agora, tá? Esse cara pode atacar direto lá Eu já vou destruir o cara, né? Tá, se eu atacar Eu acho que eu já vou destruir Vamos ver Não, não vou Porque eu só tenho dois de ataque Isso Tá, é isso aí Agora esse cara aqui, ó Cause 2 A um alvo Na linha de apoio inimiga Ah, eu posso Ó, com o avião Muito bom, cara Eu já posso atacar direto O QG do cara Então a gente já vai ganhar, ó Bombardeio, ó Sensacional, cara Parabéns Pra iniciar o próximo tutorial Beleza, vamos lá Agora é o seguinte Eu já tenho que dizer pra vocês Que esse jogo É totalmente grátis, cara Sério Você não precisa pagar nada Pra jogar ele Todas as cartas, tudo É... Você vai desbloqueando Conforme você vai jogando E ganhando, tá? Então ele tem o modo Contra o computador, né Que é como eu tô jogando Aqui no tutorial Tem o modo Player vs Player Né, que é online E... Agora também Em... Abril... Em maio Vai vir a campanha Do jogo, tá? Que nem aqui É uma partida aleatória, certo? E... Em maio Vem a campanha Que deve ser um modo história Contando... É... As histórias da segunda guerra mundial Mas com jogo de cartas Em junho Vem a versão para celular Do jogo Ou seja Vai dar pra jogar No celular, cara Deitadinho na tua cama Ali de madrugadinha Sossegado Não precisa ficar no PC jogando, né? Tutorial Parte 2 Jogar... É... Tais vai explicar os créditos Que é aquilo que eu falei ali Jogar uma carta da sua mão Custa créditos Você também pode pagar créditos Quando as suas unidades São movidas Ou atacam Então pra mover Custa crédito E pra atacar Custa crédito também Ó... Eu não posso... Ou posso? Deixa eu ver Aerotransportado Deixa eu ler primeiro aqui Tá, 2 Eu já vou... Eu não posso mover ele direto lá, né? Bom, vou jogar ele na linha de defesa aqui Beleza Vamos ver Eu não... Porque se eu jogar ele lá na linha de frente Ele vai ficar exposto Porque eu não vou ter crédito Pra agir com ele, entendeu? Só vou jogar ele lá E deixar ele lá parado É estratégia isso aqui Tática, né? Os créditos são recursos que você usa para jogar cartas e operar unidades Tá, o custo de cada carta é exibido no canto superior esquerdo Ótimo Aqui em cima tem o número 1, ó Ele custa 1 pra... Pra ataque, né? Certo, agora a gente recebeu o regimento Tá, eu vou colocar eles... Aqui Vou jogar o regimento Você precisa de mais créditos Não consigo, ó E esse cara eu também não consigo atacar Tá vendo? Então eu tenho que finalizar meu turno Não tem muito o que eu fazer, né? Eu não poderia atacar ele direto Mas já tem uma unidade agora na linha de frente Vamos ver o que vai acontecer Ele não vai conseguir me atacar agora direto também, né? Porque essa unidade dele eu acho que não tem ataque direto Créditos Agora você tem créditos para atacar o inimigo com a quinquagésia... 506 aerotransportado Ou posicionar outra unidade Não é possível fazer os dois Tá, você pode atacar com o aerotransportado Ou posicionar outra unidade Esse é o aerotransportado, né? Esse aqui é quem? Infantaria Não é... Décimo... Tá Centésimo, décimo quinto regimento E infantaria Agora eu não sei se eu já ataco ele e elimino esses caras Ou se eu posiciono Eu acho que eu vou posicionar Uma infantaria brava dessa aqui Custa três para posicionar Eu poderia já ter jogado na linha de frente, né? Eu não sei se dava Deixar o inimigo jogar aí É, eu sabia que isso ia acontecer, cara Eu só tenho dois de defesa e estava lá na frente, né? Tudo bem Tipos de unidades diferentes Você comprou sua primeira unidade de... De tanque Os tanques podem se mover e atacar no mesmo turno Ah... Isso é muito bom Os tanques podem se mover e atacar no mesmo turno Então... Eu já posso... Quer ver? Colocar ele aqui Você não pode atacar ele já? De um turno para ficarem prontas Tá, né? Alcancei o suficiente Vamos atacar esse cara e a gente já vai arrebentar ele Muito bem Eu já consigo posicionar mais alguma carta Deixa eu ver Não 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 Preciso de mais créditos Beleza, vai Nossa, mas essa... Caramba, blitz aérea Quase a caltro de dano Nossa, o cara tem umas cartas muito boas aí Da Alemanha, cara Tá Ah... Os tanques podem se mover e atacar Pode se mover para a linha de frente e atacar no mesmo turno Certo, então vai para a linha de frente Já ataca aí, cara Ah... Dá Mais um, mais dois a unidade terrestre Esse aqui faz o quê? É só mais uma infantaria, né? Eu tenho três Tá, deixa eu pensar aqui Acho que eu já vou mover esse cara para a frente Esse cara ali não vai ter muito o que fazer E vou segurar um pouquinho de crédito Para eu ficar com sete, eu acho, no próximo Vamos ver se é isso Tá, ele jogou o panzer dele Panzer granadier Como diz o alemão É seis, né? Tá, beleza Assalto naval Cause 2 Tá, na linha de apoio inimigo Eu posso já atacar o cara lá, ó Deixa eu ver uma coisa Peraí, deixa eu ler aqui Tá Afeta as regras dos jogos de alguma forma Eu acho que eu não vou conseguir atacar esse cara ali Quer ver? Infantaria, tá Afeta as regras dos jogos de alguma forma A batalha de Arnheim foi travada em 1944 por pontos Ah, ele tem até uns dados históricos aí, né? Seis Tá, eu tenho seis Então eu posso atacar e jogar esse cara aqui ainda, né? Só que se eu atacar aqui, eu já vou ganhar Quer ver, ó Deixa eu ver Vou pegar aqui Três Aí, ó Rebentei já com o cara, né? Nem precisei usar as outras cartas Beleza, agora é o seguinte A gente terminou o tutorial, você viu? Simples, né? Muito joia o tutorial Simples e direto É assim que eu gosto, cara Você concluiu o tutorial básico Selecione a nação inicial e desbloqueie todos os baralhos iniciais De todas as outras nações Derrotando-os em batalha Então a gente tem que ganhar de todo mundo Pra poder desbloquear os 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 deck, né? Das outras nações Então temos a União Soviética A Alemanha A Grã-Bretanha A Grã-Bretanha Os Estados Unidos E o Japão Eu vou continuar jogando com os Estados Unidos Porque a gente já conhece algumas cartas delas E porque a gente tá Mais acostumado com os termos aí Americanos, né? E... Vamos lá Deixa eu ver Você escolheu os Estados Unidos da América Apesar de terem entrado na guerra depois Das outras grandes potências Os Estados Unidos Iam preparando as suas linhas de produção E apoiando os aliados Havia anos É, isso é verdade Os Estados Unidos entrou na guerra Só lá no final, cara E ele só vinha como um país de apoio, sabe? Foi isso que tornou ele rico, né? Tornou ele rico Porque as outras nações tinham que comprar armamento deles E aço deles Munição deles Tudo deles Então eles se tornaram um país muito rico Por causa disso Enquanto os outros países estavam lá se quebrando Na linha de frente Os Estados Unidos estavam aumentando a frota naval e aérea deles Superando completamente os inimigos do eixo Os norte-americanos foram capazes de iniciar as operações ofensivas De proporções épicas em todos os teatros de operações Nos altos dos céus Guiavam suas fortalezas voadoras E eles não estavam entregando a correspondência Ok Agora eu tenho que escolher o inimigo, né? Temos a União Soviética Alemanha Grã-Bretanha E o Japão Vou pegar Vamos pegar um diferente agora, né? Não vou pegar a Grã-Bretanha não, velho Vou pegar Bom, a Alemanha Vou pegar a União Soviética Vamos ver como que é, né? O clássico inimigo aqui Selecionaram o baralho Tá, é Eu tô com os... Ó, aquilo que eu disse, né? Então temos quatro baralhos bloqueados ainda, né? Então vamos iniciar o início dos Estados Unidos Jogando contra Sokolov AI Tá bom A fase Mulligan Ocorre no início de cada batalha E onde você tem a opção de redefinir sua mão inicial Né? A mão é as cartas que a gente inicia o jogo ali Selecione as cartas que deseja descartar E elas serão substituídas por cartas aleatórias Deixa eu ver aqui uma coisa, então Aqui temos O Aerotransportado Que a gente já conhece Usamos bastante Regimento de Cavalaria Seu QG fica imune a danos no seu turno Isso é muito bacana Porque se eu deixo ele do lado do meu QG Eles não podem atacar meu QG Pode só atacar a unidade diretamente Força Esmagadora A unidade inimiga Cara, eu acho que eu vou com essas cartas aqui Tá, é excelente, tá? Ó, no tutorial a gente tinha menos, né? Agora a gente tem mais pontos de defesa aqui, tá? Tá, eles começaram Então Blitz O inimigo jogou uma carta chamada tal De divisão de fuzileiros Que tem a habilidade Blitz A unidade pode operar, né? Operar significa mover e atacar No mesmo turno em que entra no jogo Nossa Porque ela é Blitz, né? Blitz, tá certo Blitz é movimento rápido Tá, artilharia Você comprou uma carta chamada T-19 Hot... 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 Ah, sei lá Eu não sei agora se... É, é americano, né? Tô jogando de Estados Unidos Eu tô falando Hotwitz Tava falando em alemão Mas é Hotwitzer Hotwitzer Em inglês, né? Artilharia pode atacar alvos Em qualquer lugar no campo de batalha E não recebe dano quando ataca Olha só, cara Tá Deixa eu ver Eu acho que é melhor Eu tenho só um, tá? Eu não vou conseguir nem Será que eu já consigo, Jorge, Por essa carta? Consigo, tá Ele custa dois pra atacar E um de movimento É isso, então, né? Ah, tem mais afirmações a ela aqui, ó As unidades adjacentes Não podem ser atacadas Excerto por bombadeiros E artilharia Muito bom, cara Nossa Então eu vou fazer o seguinte Deixa eu pensar Eu vou jogar você primeiro E pronto Não tenho o que fazer mais Porque eu só tenho Isso de crédito A gente vai ganhando crédito Conforme vai jogando Tem cartas que dão um pouquinho a mais, né? Ah, esse tanquezinho deles aqui Me lembrou do T26 O T46 Algo assim que eu jogava no No World of Tanks Inclusive tem vídeo de World of Tanks Aqui no canal Se você quiser ver E é muito divertido Eu jogando com os amigos meus Muito Um tempo muito atrás Nossa, que nostalgia Lembrar disso, cara Certo Tá, vamos lá Então Nossa, já tem um tanque Dos caras na linha de frente, cara Já tô até vendo Eu vou o que? Ver? Eu já posso mandar ele já de cara? Perdem unidades atacadas pelo Tá, vou deixar ele aqui E já foi Não tem muito o que eu fazer também O pré-game, né? Os primeiros turnos aqui É um pouquinho lento Mas é muito bom Porque deixa o jogo Muito tático e estratégico, né? Lá pra frente O inimigo jogou uma carta De regimento de infantaria Que tem a habilidade de guarda As unidades adjacentes Não podem ser atacadas Exceto por bombardeiros E artilharia Bom, mas eu tenho uma artilharia Nossa, velho Já arregaçou Nossa Pera aí então Ele já vai se Trucidar interno Então eu vou Eu já vou Mandar esse cara atacar Por artilharia lá em cima, né? Já que ele vai Deixa eu pensar Vai Beleza Tira um Tá ok Isso já atacou Eu não posso mover mais Agora você Tem dois, né? Se eu que a G Fique imune a danos noturno Noturno, né? Força esmagadora Tá, perde alvo Tá, beleza Isso aqui vai ter que usar lá na frente Quando está na linha de frente Não, não vou usar agora Cara, eu vou colocar você Ah, créditos insuficientes Ela custa Três pra movimentar Então É isso? Quer ver? Vamos tentar jogar isso aqui Também é Então custa um de movimento Cara, eu vou jogar você então E também Gigante despertado Cause dois de dano A unidade inimiga alvo Na linha de frente Se eu destruir Compre uma carta Hum Eu acho que Eu não vou jogar agora Eu vou esperar Vou economizar um crédito aqui Beleza Destruiu o nosso cara Esse aqui vai atacar Ou não vai? Acho que nem vai Ele nem tem crédito pra isso É, ele vai sim Nossa, tacou o meu QG É, fiada mãe Você vai ver Caça Você comprou uma carta Chamada P40 Warhawk Que é uma unidade de caça Os caças podem atacar Alvos em qualquer lugar Do campo de batalha Batalha Independe E impede Que bombardeiros inimigos Ataquem Muito bom Então vou deixar ele Tem três de ataque Contra as unidades Terrestres Eu vou jogar ele E não posso usar, né Eu tenho uma coisa Eu vou Atacar você E te arrebentar Falei Perdeu o controle Da linha de frente Tranquilo Tá bem parelha Essa partida, né Céu e chamas Quase quatro Nossa Ele já Caraca Artilharia, cara Ano e uma soviética Vamos com calma aí Comigo, cara Sou noob ainda Aqui nesse jogo, mano Nossa, ele tá comprando A carta pra caramba Tá, comprei Outra carta De coisa, né Se eu atacar ele Eu morro, né Amigão Ataca aí Bata esse cara Deixa eu ver O que temos aqui Tá Tem três de defesa Eu vou jogar você Então Certo Você já pode atacar Não, não pode Não pode também Ir pra linha de frente Tá, fica aí então Não vou jogar ninguém Na linha de frente, cara Tô jogando na defesa, né Pelo que eu tô vendo Vou jogar você aí Beleza E não tem mais crédito Pra fazer nada Pode ir Agora ele vai vir pra frente Com certeza Foi sangrento Causa nenhum de dano Caraca, mano Você é louco Ele deu dano nele mesmo Pra poder matar Uma carta minha Suicida, então Nossa, velho Que Que estouro, mano União Soviética Não é fácil também, não Cara Força esmagadora Tá, isso aqui Lá na frente Eu já tenho dois Dessa carta aqui Eu não tenho como usar, né Porque Ah, mas calma aí Tá, unidades adjacentes Perdem Tá, eu vou usar você Custa zero mesmo, né Tá, eu acho que eu usei Na unidade errada, né Eu devia ter usado na outra Mas beleza Eu vou atacar você Com esse cara aqui Custa um E você Sobrou quatro ainda pra mim, né Então, deixa eu ver Seu QG fica imune a danos Vai E Acabou meus Meus créditos, né Eu não posso fazer mais nada Tá vendo Então vai Mas beleza Já conseguimos dar um Chega pra lá nos caras Tomou ele quatro de dano Nossa E mandou a coisa pra frente Ele não tem muito Repara o total De todas as unidades terrestres Nossa, velho Tá O inimigo jogou a carta Chamada 321 Divisão de Fuzileiros Que tem habilidade de destruição Os efeitos de destruição São ativados Quando a carta é destruída Ou seja Quando a gente destrói ela Acontece Oh, cara Deixa eu ler, cara Ah, quando ele é destruído Ele manda outra carta Pro coisa, né Tá Então você Tem dois só, né Tenho sete Tá, eu tenho que arrebentar Esses caras aí, cara Porque esse aqui é guarda E esse aqui também Tem duas guardas Nossa Ah, causa dois Olha só Causa dois de dano Ao inimigo alvo Na linha de frente Se isso te destruir Compre uma carta Vamos lá Vai destruir esse cara aqui, né Ele não vai porque ele tá com guarda Destrói esse aqui Beleza Destruiu A gente ganhou uma carta Você ganhou uma carta Chamada 11º Regimento de Infantaria Que tem habilidade de posicionamento Os efeitos de posicionamento São ativados quando a carta é jogada A habilidade de posicionamento De cada unidade É descrito na carta Tá, vamos ver o que essa aqui faz Então Se eu jogar ela no mapa No mapa Na mesa, né Os efeitos de posicionamento Não, cadê? Ali, ó Repare totalmente Uma unidade aliada Ah Então vai, peraí Custa três, cara Então Nossa Tá, vai Você Beleza Tem três ainda Deixa eu ver se eu já ataco alguém Vou atacar esse cara Tá, eu vou atacar você Vou atacar você Que é mais forte Essa unidade tá sendo protegida Eu vou atacar você Ah, porque eu tenho um guarda ali Beleza Beleza, foi Agora Tem só um, né Eu acho que eu vou posicionar mais uma carta Em vez de atacar o cara, hein Deixa eu pensar É Custa três Não vou conseguir jogar ela Então Deixa eu pensar Não vai Eu vou atacar Nossa Um Ele tem só um de coisa, cara Eu não posso também fazer Nossa Eu vou perder ele Tudo bem Ele é bom na linha de frente Agora que eu esqueci Nossa Vacilei Eu poderia ter usado ele na linha de frente só Quer ver Agora eu vou tomar ele Ah não, ali Foi no outro Tudo bem Menos mal Aquela carta destruída Transformou essa carta aqui, ó Em fantaria leve Obuseiro Que massa Artilharia pode atacar alvos De qualquer lugar do campo de batalha E não recebe dano quando ataca Ah Tenho oito Então vai Eu vou jogar você Só que eu não posso usar ela agora Tá certo Então Tá, eu tenho que acabar com essa guarda aqui, né Só que eu não quero perder minha carta, velho Se eu atacar aqui Eu vou ficar com um É que eu tenho que tentar salvar esse cara Eu não posso mais reparar também Tá, deixa eu ver Repara totalmente na hora do posicionamento só Tá, você Você ataca esse cara aqui Eu vou perder ele Não, não Ah não Ele tem um de ataque Tá certo Tá certo Nossa, tô Ficando doido já aqui Tá, vou jogar você, cara Deixa eu ver Esse cara não pode atacar Você pode atacar Não pode mais A unidade não pode mais avançar É Tem só um de ataque esse cara Eu tenho que usar o tanque na linha de frente só Você eu posso usar Ó, ele não vai matar ninguém Porque ele tem um de ataque só Tá vendo Esse cara aqui Ele é guarda Então ele não Não causa muito dano aí pra gente não Vou jogar você aqui Ah, sua linha de apoio está cheia Só posso ter quatro cartas na linha de apoio Tá Eu não posso avançar com ninguém também, né Se eu atacar ele Ele me mata depois Então eu vou finalizar o turno Aí, ó É isso mesmo Se ele tivesse atacado Eu tinha morrido Tá Esse batalhão quando ataca Causa um ponto de dano A um inimigo aleatório Na mesma frente Tá, então vamos acabar com esse cara E vamos avançar pra linha de frente logo Deixa eu ver Eu posso atacar lá já aberto O morteiro O buzeiro, né Se eu atacar eu morro Tá, eu vou atacar você, amigão Certo Ele perdeu o controle da linha de frente Agora vamos avançar Eu vou mandar esse cara pra frente Beleza, ó Daí esses aqui ganham mais um Tá vendo? Todo mundo ganha mais um de ataque Então, deixa eu ver aqui Ah, eu podia ter feito isso Nossa, pra usar aqui, ó Entendeu? Eu devia ter jogado o tanque antes E depois usado o buzeiro Mas tá bom Não posso atacar lá direto, né Vem você Tem quatro ainda, cara Tá Só tem um de defesa lá Tem quatro aqui Deixa eu ver Tá, vou jogar Você Tem três ainda E vou jogar você Fechou Agora o bicho vai pegar, velho Agora é minha vez Como é que é? Causa três de dano no QG dele mesmo Por quê? Ah, porque ele é uma artilharia Ele vai me dar dano pra caramba aqui atrás Ganha um espaço de crédito adicional Tá, mas eu não posso jogar mais nada aqui Tá vendo? Eu posso, posso Aí, ó Daí eu ganho mais crédito no próximo turno Muito bem 3, 2, 5 Nossa, tem muito ataque isso aqui Tá, você Você ataca esse cara Pra isso que serve Tome, rapaz Eu tinha um E agora tem mais quatro Então tem Toma Ah, não Tá certo Ele tinha três de defesa Tomou Beleza Agora é o seguinte, cara Tome Eu sofro o dono quando eu ataco? Não, né Não, beleza Agora vamos mandar esse cara aqui Eu perco um Ah, ele tinha que estar Hum, tá, beleza Beleza, isso aí fica aí Deixa eu ver Esse vai pra cá Esse aqui faz o que mesmo? Tá, perde a guarda Eu não posso usar ainda, né Não, não quero trocar a carta não Deixa eu ver Não pode ir Esse aqui é Aleatório na mesma frente Posso mover ele pra frente Então vai Daí no próximo turno Só que eu perco um de coisa Tá, vai Já, já vou acabar com esse cara A blitz dele, tá Que ela pode atacar E ser posicionada Ótimo Não me acabou Tá bom Ele tá sem Muita coisa pra fazer, hein Ó lá Eu posso mandar ele já Opa, opa, opa Como é que é? Ah, tá Eu tenho que posicionar ele, né Aí no próximo turno Eu vou poder usar ele Agora é o seguinte Você vai atacar aqui Agora já era pro cara Não precisa usar as cartas Praticamente já era, né Ah, ele se destrói Vira um, beleza E você Agora já foi Já era, meu amigo Perdeu o QG Victory Baralho de iniciante Da União Soviética desbloqueado Agora, na próxima partida A gente já pode jogar Com a União Soviética, né Clique pra continuar Ó lá, ó Eu posso continuar Jogando contra os outros inimigos Mas, gente Eu acho que eu vou ficando Por aqui com esse vídeo, tá Se você gostou Deixa o teu like Se você gostou E ainda não tá inscrito Se inscreva aí no canal Que vai ser um prazer Ter vocês todos os dias Aqui no Jogando Muito Beleza? Valeu, aquele abraço Logo, logo tem mais E deixa aí nos comentários Assim Se você quer Mais vídeos de cards Maicon Adorei esse jogo Traz mais vídeos de cards pra mim Valeu Tchau, tchau